Vamos entrar? Vamos entrar! Bom dia! Vamos conversar um pouquinho! Dona Malvina, eu começo sempre perguntando o nome das pessoas. Como é o seu nome completo? É Malvina Cardoso de Lima. Dona Malvina nasceu onde? Nasci em Mugim. Mugim das Cruzes. A data que a senhora nasceu? É 19 de setembro de 1953. 19 de setembro de 1953. Como era o lugar que a senhora nasceu, Dona Malvina? Olha, em Mugim, mas eu não lembro, porque o meu pai veio e trouxe a gente novo pra cá. Pra Paraibuna, onde que é a senhora? Isso, eu cresci aqui, mas aonde eu morava aqui era no Morra Azul. Morra Azul? É, minha mãe criou nós lá, né? Como que era o Morra Azul? O Morra Azul é um lugar muito conhecido, todo mundo aqui conhece o Morra Azul, né? É um lugar assim, ali pro lado do céu, aquela banda ali, sabe? Não, mas eu queria saber assim, é uma vila? Não, é roça. É roça? É roça. Tá, e quando que a senhora veio pro Morra Azul? Quantos anos tinha? Olha, na época que a minha mãe trouxe nós, eu tinha uns sete anos. Eu lembro muito pouco. E o que que seu pai e sua mãe faziam? Ah, eles trabalhavam no serviço de roça, né? Roçaça... Trabalhavam os pros outros, então? É, trabalhavam em roça. A casa não era de vocês? Não. Não? Não era. E eu? Era sítio, né, que o meu pai morava. Vocês ficaram quanto tempo lá, dona Movinha? Olha, lá o meu pai ficou uns dez anos lá. Mas, o senhor sabe, eu... Né, crescemos, daí quando foi onze anos, minha mãe levou no colégio, né? O meu pai trabalhava na roça, naquela época ele era muito... Sofria demais na roça, né? Aham. Aí a minha mãe levou no ar, que tava até no colégio, eu e minha irmã. Aí fiquemos lá uns dois anos, lá no Tabatê, né? No colégio interno? No colégio interno, lá do Bom Conselho. Mas tinha que pagar lá, não? Não, era colégio, assim... É, gratuito, pras pessoas que iriam estudar lá, né? Tá. Aí nós tivemos dois anos lá, depois nós viemos embora, pra casa da minha mãe, outra vez, né? Mas vocês ajudavam o pai e a mãe quando moravam no... Olha, eu trabalhava em casa, ajudava a minha mãe em casa, né? Que que era o serviço? Porque naquela época eu tinha onze anos, ajudar a minha mãe em casa. É, serviço de casa, barrer, arrancar a mandioca, batata lá, trazer, lavar, cuidar dos porcos da mãe, que a mãe tinha muito porco, galinha, né? Aham. Essas coisas que a gente fazia. Sim. Né? E, então... E aí, crescemos assim lá, sabe? Uhum. A gente tá mais acostumado, assim, com serviço de roça mesmo, que não foi criado, né? Com os matos, assim, ajudar meu pai a plantar feijão. Feijão, meu pai gostava muito de plantar feijão, sabe? Aquela época, né? Uhum. E eu não ajudava muito mesmo meu pai nessa época. Aí, quando eu tive dezenove anos, casei, daí eu saí da casa da minha mãe e fui cuidar com a vida, né? Uhum. Meu marido. A gente trabalhava em roça mesmo. Era tudo em roça mesmo, né? Aí, bom... Mas aqui em Paraibuna também? Aqui em Paraibuna. Tudo em Paraibuna. Tudo em Paraibuna. Aqui em Paraibuna. Tá. Lá, saí uns dois anos lá em Jacaraí. Teve lá que meu marido pegou um serviço lá, né? Então, antes foi pra lá um tempo. Mas depois voltamos, fiquemos aqui pra ver. Fiquei ajudando minha mãe, que ela ficou muito doente, né? Uhum. Meu pai também, então... A minha irmã que ajudava ela, né? Aí, vi e fiquemos ali ajudando ele, sabe? A minha mãe. Aí, a minha mãe faleceu. Faleceu com 76 anos. Mas a minha mãe, ela que vinha fazendo essas rezas, sabe? De oração. Chegava muita criança na casa da minha mãe pra fazer oração, sabe? Então, vem e vindo. Nós ajudávamos a mãe também a fazer esse chá caseiro, sabe? É coisa de mato, sabe? É, reserva e ada, né? Então, a gente ajudava a mãe a fazer essas remédios. Porque chegava criança na casa da minha mãe, Que, às vezes, tava desenganado do médio. Entendia? Que o médio já não tinha mais volta pra aquela criança, não. Já tava na mão de Deus. Então, eu chegava na casa da minha mãe, E a minha mãe fazia com esses chás caseiros, né? E o nós, criança, meninada, Eu ajudava a mãe a fazer esse chá, Com o dia com as crianças pra chegar dentro, né? Lá na casa da mãe, Carroça, muito difícil, longe, cidade, né? Então, a minha mãe salvou muita vida de criança, Muita criança. Assim, que já tava desenganado do médio, E já tava, já, bem, né? Não tinha mais volta. Não tinha mais volta. E a minha mãe levantou, né? Essas crianças. Aí, quando pertinho da minha mãe morrer, Ela falou, Fia, eu vou passar essas orações, Um, dois, seis, dois. Que era eu e minha irmã, né? Aí, minha irmã, Eu não quero, não sei o que, não sei o que. Ela falou, Ai, mãe, Eu tô aqui nas mãos de Deus, né? O que Deus achar que eu tenho de fazer, Eu vou fazer, Seja como Deus quiser. Né? Seja a vontade dele, não a mim, né? Aí, com isso, começou a vir as orações. As orações, sabe? Desse dia que a minha mãe conversou comigo, Começou a vir a oração. Oração pra benzer as crianças. Sabe? A gente, às vezes, chegava. Ô, meu, dona Marvina, Eu preciso disso aqui. Eu fazia oração e, graças a Deus, Todo mundo receberam a benção de Deus. Até hoje, né? Porque já faz 20 anos que eu me deixo com oração. Porque a minha mãe já faz 20 anos que ela faleceu. E aí, deixou eu. Eu fiquei na penitencia da oração, né? Mas, graças a Deus, Eu vou dizer pro senhor, Eu não sinto assim. Eu sinto feliz. Eu fico se eu não fazer nada, sabe? Se eu não sentisse. Mas, graças a Deus, até hoje, Tudo que vem da minha oração. Olha, uns tempos atrás, Faz dois anos que meu marido faleceu, Fiquei sozinha, né? Só eu com meu filho, Márcio, né, fica? E a minha filha, que ela vem aqui comigo, né? E aí, fiquei sozinha na luta, mas... Deu uma paradinha. Dois anos, deu uma paradinha. Mas, o povo vai ficar bravo comigo. Não, Márcio, não pode parar, não. Sabe, não pode, Márcio. Sabe, tem uma mão de fada que não é preciso da senhora. Falei, gente, mas fiquei tão magoada que eu perdi o meu marido, né? E eu fiquei sozinha aqui, agora tá tão difícil pra mim, né? Eu achava que muito difícil. Mas eu rezando, pedindo a Deus, né? Meu pai, tem misericórdia, Se é da tua vontade, né? Tô aqui, né? Mas, graças a Deus, aí voltei pra ver. E passou aquela... Aqueles nervosos, né? Perder o marido da gente, Ficar sozinha, né? Aí, graças a Deus, passou. Passou, eu voltei pra ver. Rezar pra ver. E tô aqui firme, na graça de Deus. Já vieram fazer perguntas pra mim sobre isso. Aí, gente, eu faço as minhas orações com Deus, Que é do jeito que a minha mãe, de prazer, me ensinou. Né? É o que eu aprendi. E o que eu faço pros outros, os outros recebem, Tica. O que é que eu vou fazer? Né? Eu tenho que... Se chega, né, agora, minha... Chegou uma criança aqui, ó. Andou lá pra São José dos Campos, Cuidado, né? Dá três horas de manhã, Tão me chamando eu pra oração, pra rezar. Três horas? Três horas. Eu falo, o que é que eu vou fazer? Né? Eu não posso negar uma oração que Deus me ensinou, né? Se é um dom que Deus me deu pra me cumprir, Eu tenho que tá aqui cumprindo. Né? Não tem outra saída, não é? Mas graças a Deus eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Dona Malvinha, A senhora fala muito bem. Eu praticamente não tive que perguntar, A senhora falou quase tudo. Ela falou quase tudo. Mas tem uma coisa que eu quero saber. Sei. Quando vocês ajudavam a sua mãe, Era a senhora e a sua irmã? É, eu e minha irmã, Três irmãs. Três irmãs. Muito parecido, é. Vocês iam pegar os remédios no mato? Ai, nem pegava. Minha mãe ensinava os remédios pra nós, Nem ela pegava, né? O remédio que ela falava. E a senhora usa esses remédios ainda hoje? Ai, é o que eu tô continuando. É o que a minha mãe deixou. Mas então, Tem alguns que usam sempre? Ou a senhora usa variado? Como que é? É sempre o mesmo? É variado. É conforme o problema, A criança tá se sentindo, né? Conforme o problema. É conforme o problema, A criança chega. E como que a senhora sabe Qual é o remédio que tem que usar Pra aquela criança? É, porque principalmente Um dente que tá saindo, né? Da criança. A criança tá com febre, Não quer assarar aquela febre. Aí é só um remédio. A gente tem os banhinhos, Ele sai, ele é banho pras crianças. É sempre o mesmo remédio? É. Pra dente? É o mesmo remédio? É o mesmo. Não varia conforme a pessoa? Não. É conforme a criança? É conforme o remédio que a gente faz pra eles, né? Ser adulto é conforme A gente tá acostumado Que a gente foi criado. Então a pessoa toma E graças a Deus Até hoje eu não tenho que falar. Tá bom. E a senhora pode contar Quais são os que a senhora Costuma usar mais? De remédio? Pra as crianças? É, porque a senhora deve ter plantado aqui no seu jardim. Tenho, tenho o guap ali, Aquela ali já é um remédio. O guap, o favacão, o aio, sabe? É uma beleza pra cortar a resfriada. Aqui em casa, Essas gripes que tá dando nós, A gente cura com esses remédios caseiros. Aí vai no médio assim, Quando é uma pneumonia, sabe? Porque a pneumonia, A gente e a minha mãe curavam em casa, A gente tinha o remédio pela pneumonia. Mas era as doses. Era as doses, né? E agora saiu das farmácias, Que você não acha mais. Mas a senhora quer que eu diga pra senhora Onde tem as doses? Eu não sei onde tem. Sei. Se a senhora quiser, Depois eu passo o endereço pra senhora. Ai, que beleza. Passo, lá em São José. Ai, São José. Não sei se aqui tem, Mas tem as doses, certinho. Ah, sei. Depois eu passo pra senhora o lugar. Ai, que benção. Essas doses que eu conheço, A gente, a minha mãe curava pela pneumonia. Na roça, sabe? Porque não tinha outras saídas. Se a gente não socorresse assim, A pessoa não aguentava, né? Porque era muito longe. A gente andava de cavalo, carroça, né? Não tinha carro, Não tinha nada dessas coisas antigamente. Então era muito difícil. Então se a gente não se virasse Com aquelas remédios caseiros, Que já vem dos antigos, né? Já das pessoas lá atrás, já, né? Que vinha curando, fazendo essas coisas. Foi passando, né? Então é onde que chegou até a gente, né? Esses remédinhos que a gente tá conhecido. Mas a senhora faz garrafada também, não faz? Faz, faço. Faz? Faço. Faço. Às vezes vem gente de São José aqui mesmo. Tem os pais de menino que lá sempre vêm aqui, né? Pra fazer remédio pra criança, Essas coisas a gente faz, sabe? A gente faz, eles levam, graças a Deus, Sente bem. A garrafada sua é com açúcar, não? É com açúcar. Vai uma pinga também, não vai? É só açúcar, e a planta, e a água? É só açúcar, e a planta, e a água. Uhum. É. Tem várias garrafadas diferentes? Ou é só uma que a pessoa costuma fazer? Olha, eu uso mais pra fazer pra criançada. Pra criança? É, porque as crianças que mais Vêm pedindo socorro, misericórdia, né? Porque as mães já estão apavoradas, Já nem sabem mais o que que fazem, né? Uhum. Então daí chega até a mim, Eu dou o meu sal médico, Eu tô acostumada a fazer. As crianças, sabe? E quando a senhora faz a garrafada, A senhora faz alguma oração? Durante? Eu faço. Durante? Eu faço as minhas orações, A pessoa leva, né? Aquela garrafada, E eu fico fazendo as minhas orações. Uhum. Pra Nossa Senhora, Pra intenção daquelas crianças, Daquele problema que tá, né? Uhum. E a senhora, Quando faz a oração, A senhora usa alguma planta, Ou não? Não. Eu uso, Eu uso se é arruda, né? Com raminho. É com raminho, Arruda. É, Matinho, né? Esses de misericão, né? Eu uso também, Fazendo oração. É mais com rama. É alecrim. É alecrim. O rosário, A senhora usa o rosário? Uso o rosário. Porque tem problema, Que às vezes eu tenho que usar rosário. Porque aqui já chegou gente, Dica, sabe? Que Nossa Mãe de Deus, Olha, Se eu não seguro a Nossa Senhora em Deus, Olha que, É fogo. Porque às vezes vem gente que tá perturbado. Ele tá, Fora do normal, Da pessoa, né? Aí eu tenho que ter meu rosário, Porque é o único, A arma que eu posso segurar, É a rosária, né? Esse rosário de 15 mistérios que eu uso. Uhum. Às vezes esse já, Já podia ter crianças, Que tava, Né? Caído no chão, Ficava com a boca dos pulmando, E eu, Sabe, Passava os rosários, Passava o meu remédio, Que eu tô acostumada a fazer pras crianças, né? E graças a Deus, Sarô, Ficou bom. É, Esse é, É um caminho que Deus põe pra cada um, né? Cada um tem uma missão, Tem um, Né? Um dom pra carregar, Que é só Deus mesmo, né? E a senhora já tá vendo, Pra quem que a senhora vai passar, Isso não. Esse remédio? Sim, Esse conhecimento que a senhora tem, Tem alguém interessado? Ah, sim, Alguém da família, né? Olha, Por enquanto a minha família aqui, Tudo tá correndo, Ninguém quer saber. Tá correndo da responsabilidade. Tudo não quer saber da responsabilidade. Mas que nem eu falei pra eles, Um que tá mais por dentro é minha irmã, Mas também não quer saber de nada, né? Que é lá. Mas na hora certa às vezes chega, né? Deus prepara. Porque quando foi pra minha mãe ir embora, Deus preparou, né? Eu nem pensava que um dia ele tá rezando, Ele tá ajudando as pessoas que precisavam da minha oração, né? Então foi uma coisa que é por Deus mesmo. É uma coisa por Deus. Porque eu era pra ser uma freira. Eu fui pro colégio. Tive três anos de colégio pra ficar freira. Porque eu não queria casar, Não queria nada. Eu queria ficar freira na minha vida, sabe? Falar, Mãe, Eu vejo a senhora sofrer tanto na vida, Eu não quero esse sofrimento pra mim, não. Eu quero ir pro colégio e pronto. Fui, né? Mas depois de dois anos, Eu tinha uma ficção na garganta, Que eu precisava ser operada do ouvido, sabe? Até esse ouvido meu ficou meio assim, Atrapalhado, né? Aí, A irmã pegou e falou pra mim, Dona Malvina, Malvina, Eu vou fazer pra você uma carteirinha, Eu vou levar você pra São Paulo, Você vai ser operada. Falei, tudo bem. Aí fez pra mim o medicamento pra mim ser operada, Mas Deus é tão bom, Que ele tirou eu da morte. Da morte, Porque eu não ia sair, Eu ia morrer, Tá acontecendo. Aí, Quando ela falou assim, Vila, Você vai, Na casa do seu pai, Você vai ficar, Lá na casa do seu pai, Uns 15 dias, Vai voltar pra ver, né? Vai voltar pra morrer, Continuar seus estudos, né? Falei, Ah, tudo bem, Vim embora. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, Vem cá, Era tudo no alfabeto, Ninguém sabia nada, Ler nada, né? Eu falei, Mãe, Eu vim aqui na casa da senhora, Eu vou ficar, Com a senhora, Uns 15 dias só, E já vou embora. Porque eu vou operar, Eu vou pra São Paulo, A irmã vai operar. E a mãe falou pra mim, Fia, Se for da vontade de Deus, Você vai operar. Mas se não for, Fia, Da vontade de Deus, Deus vai mostrar, O que você precisa fazer. Falei, Ah, tá bom, Mãe, Então eu tô na mão de Deus, Meu, né? Aí, menina, Eu fui ver o meu, A minha carteirinha de operação, Que o médico mandou pro pai ver, Minha mãe, Tudo pra liberar, Né? A operação minha. Tava tudo errado, Tica. Acredita? Eu não sei da onde que apareceu, O erro naquela carteira. Minha mãe falou, Pronto, Fia, Você não vai não, Você não vai mais. Falei, Ah, tudo bem, Mãe, Eu já tive dois anos, Lá, Já aprendi bastante coisa, De oração, Né? Tudo lá, Com as irmãs, Tá bom, Eu fico por aqui, Fiquei ajudando a senhora. Olha, O senhor acredita que eu não fui, Não, Não operei meu ouvido, E esse meu ouvido, Foi sarado, Com a graça de Deus, Foi caserva. Foi caserva, Que foi curar o meu, Olha, Dona Tica, Eu tinha uma ficção de ouvido, Desde que eu nasci, Sabe, Que não tinha cura, A mãe já tinha levado, Passado pro médico, No médico, Falando só, A única cura dela, É a operação, Mas deu essa zica, Falei, Eu não vou mais não, Não vou, Aí eu tinha um medo, De operação que morria, Falei, Ah, Não vou não, Mãe, Eu tô na mão de Deus, Aí o senhor acredita, Que daí, Eu comecei a conhecer, Os remédios em caselo, Até que curou o meu ouvido, Até hoje eu falo, Patrônio que é bom, Pra ficção, Porque o meu ouvido, Graças a Deus, Eu fiquei meio surda, Só não escutei muito, Né, E esse ouvido daqui, Mas escuta bem, Sabe, No outro, Né, Mas só que eu, Fui curado, Tica, Sabe por quê? Com a ruda, Eu tenho fé na ruda, Aí eu vou onde, Minha mãe falou, Vou fazer o remédio, Pra você caseira, Que vamos pôr na mão de Deus, Falei, Isso mesmo, Mãe, Olha, Se Deus tiver de levar o nós, Na mão do médio, Naivai, Se não tá na hora, Naí, Deus prepara, Cura, Ele mostra a cura pra nós, Então eu não vou mesmo, E vamos fazer o remédio da senhora, Eu tenho fé, Que a senhora vai curar eu, E vou mesmo, Aí minha mãe pegou a intenção, Ela fez a ruda com o óleo, Antigamente, Ela pegou o óleo, Sempre tomou a ruda, Tirou e punhou um pouquinho de óleo, Nossa senhora, Né, Eu tenho tanta fé no que é o óleo, Nossa senhora, E comecei a pingar, Pingar no meu ouvido, Você acredita que, Ó, Sumiu-se a dor de vidro, Que nunca mais apareceu, Até hoje, Até hoje, Nunca mais, Não tenho dor de vidro, Não tenho nada, Acabou o problema, Mas a sua mãe não tinha tentado curar antes? Tinha, Não consegui, A senhora pediu pra ela, Isso, A mãe punhava, Mas tudo que ela punhava, Não sarava, Parece que Deus, Tinha que levar eu pro colégio um pouco, Chegar lá, Né, Passar tudo que passou, Passar tudo que passar lá, Pra depois, Ser enganado, É por Deus mesmo, Tudo é por Deus, Deus atrapalhou aquele medicamento, Pra modo, Que não precisava ir, Né, A minha cura, Tava na erva, No mato, Né, É lá que tava, Daí a minha mãe, Já tinha posto, Um monte de remédio, Mas nada curava, Né, Aí quando ela falava, Fih, Eu vou tentar na ruda, Vamos pegar um gainha ruda, Mas foi ideia dela, Passar a ruda? É, Da mãe, Vou pegar e vou, E eu fiquei com esses remédinhos dela, Sei lá, A minha irmã tava com a dor de ouvir, Também tinha que curar, Falei pra ela, Pega a ruda, A mãe deixou o remédinho pra nós, Né, Ela fez, Acredito que sarou mesmo, Ela não reclamou, Mãe, Graças a Deus, Então o remédio é muito abençoado, Deixa eu entender uma coisa, Quando a sua mãe passou pra senhora, Essa responsabilidade, Né, De vencimento, A senhora falou que as orações vieram na sua cabeça? Veio, Veio tudo que eu precisava fazer, Aí a minha mãe falava pra mim, Ai, Fih, Vai vir as orações, Porque Deus vai pôr na sua cabeça, O que você vai fazer, Falei, Mãe, Eu não sei, Como é que eu vou fazer? Porque na época, Na época, Tinha 20 anos, Né, Agora tá com 63 anos, Né, Já vou fazer 64, Agora o ano que vem, Se Deus quiser, Falei, Mãe, Eu não sei fazer essas coisas, A mãe, Fia, Você não se preocupe não, Porque eu vou embora, Porque a minha hora tá chegando, A mãe morreu com 76 anos, Né, Ela sabia, Ela sabia, Falei, Fia, Minha hora tá chamando, Deus tá me chamando, Eu tenho que passar minha missão pra outra, E você, Minha filha, É o que Deus conheceu, Pra ficar nessa missão, Eu falei, Mãe, Seja como Deus quiser, Aí falou, Você não se preocupe não, Porque Deus vai dar oração na sua cabeça, Eu fico ouvindo, Vindo o que eu precisava fazer, Ficou ouvindo, E graças a Deus tá aqui, Né, Na luta, Na caminhada, Né, Na caminhada, E daqui pra frente, Dona Malvina, Que que a senhora espera, Que ele ainda tem algum sonho, A senhora acha que vai acontecer alguma coisa diferente, E a senhora vai continuar a sua vida, Do jeito que tá, Com o que é? Não sei, Eu espero a Deus, Eu tô no mundo de Deus, Que Deus achar que tem de ser, Será, né? Mas não tem um desejo seu, Um sonho? Ah, bom, Não me desejo, A gente tem bastante, Né, Então fala aí, Que que a senhora quer, Ah, Eu quero assim, Tá no meio de povo, Ajudando as pessoas, Sabe? O que eu puder fazer de bom, Eu quero fazer, Entende? É ser o meu sonho, E tá, Na mão de Deus, Que Deus achar que deve ser minha vida daqui pra frente, Será? Legal. 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 Legal.